Saída com o time do América Mineiro, a bola vai rolar, apita o árbitro! Tem bola rolando, vamos ser juntos no futebol da 105 FM! Futebol na 105! O Alicol Venas atacando pela direita, domina, escapa, levou para o fundo, cruzou, Deverson livre na área, afasta, atira de qualquer maneira a defesa, Patrick de Bala obrigou, voltou, veigabou, bispa, o majori! Até que enfim trabalhe, o goleiro do América meteu para fora! A emoção do futebol! Olha o corte errado do Vitor Luiz, corta, Renan, voltou, sobra a Giovani, bateu para o gol, foi travado, volta para ele, golaço! 105 FM! Gol do América, Mineiro! Giovani tem as sete estampadas na camisa! No lançamento, a defesa atirou no primeiro lance, no erro do Vitor Luiz, mais um na conta do Vitor Luiz! Renan atirou, bateu no Felipe Melo, voltou para o Giovani, ele bateu para o gol, bateu no Marcos Rocha, voltou para o Giovani! Que encobre o Jailson para fazer um belo gol, foi surpreendido o Jailson! Na finalização de Giovani, na entrada da grande área, abre o placar o América! Trinta e sete, primeiro tempo, está registrado! América e Mineiro, um zero para o Palmeiras! Jailson, não chora não, goleiro, uma bola dorme, dorme no fundo da sua rede! Jailson, não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede! A emoção do futebol! 105 FM! Palmeiras, William livre de cabeça e gol! 105 FM! Gol! Do Palmeiras! O William tem a 20 móveis, não pata na camisa! Cruzamento de Gustavo e Scarpa dentro da grande área, encontra o William! William, livre, livre, totalmente livre na risca frontal da pequena área! Ele escolhe o canto, o esquerdo no goleirão do América e de cabeça manda para o fundo do gol para empatar o jogo, imediatamente após sofrer o gol, o Palmeiras empata na arena! Avante, 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 avante! Palestra o William, no verde e no branco, uma paixão incontrolável chamar a Palmeiras! William, trinta e oito minutos, primeiro tempo, tá, 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 tá registrado! Palmeiras, um, um, também por América Mineiro, Jury, não chora não, goleirão, a bola dorme! No fundo da sua rede! Bateu Ademir, pega em outra bola, correu, bateu, defendeu, Jailson! Rebote para Lê, levantou na área, Jailson não tá pra bola, a bola fica viva, atira de qualquer maneira! Zaga no Palmeiras com o Renan! Jailson da maço, Jailson! Pega o pênalti cobrado por Ademir e salva o Palmeiras! Lucas, aqui vem Palmeiras pelo meio, Scarpa vai bater pro gol, ameaçou ainda o Gustavo, Scarpa carregou! Mendo na ponta pra Vitor Lins, lá pra Canhota, olha pra área, prepara o cruzamento, levantou o William, tentou de cabeça! Afasta, tira a defesa! Gabriel Menino brigou, patrícula e a bola sobrou pra William, vai marcar, bateu pra fora! Passa a esquerda, se lamenta o William por muito pouco, o Palmeiras não vira o jogo! Eu dei aquela tutibiada na narração, porque achei que... Boa bola por dentro pra Scarpa, dominou, girou, bateu pro gol, espalma, Jorim! Defesa espetacular do goleiro, na finalização com o pé direito de Gustavo Scarpa, Lucas Vazílio! Olha o Scarpa cruzou, Luiz Adriano fechou, vai marcar, perdeu! É o Luiz Adriano incrível! Na finalização de Luiz Adriano, assistência do Patrick de Paula, lançamento espetacular! O cruzamento do Scarpa por baixo, o Luiz Adriano fechou, foi pressionado pelo goleiro e pelo zagueiro, mas perde uma grande... Tem escanteio vertão pra fazer a cobrança, 34, 34 no segundo tempo, você ligado pelo YouTube, YouTube mandou com barra, rádio 05, a TV oficial. Vem Gustavo Scarpa, a bola pra Canhoto, levantou, cruzou, Felipe Melo de cabeça, atentou, passou o Luiz Adriano, voltou pra Veiga, Pico na grande área, cruza, joga lá dentro, tira de novo a defesa, volta pra Mike, pra Luiz Adriano, livre na área, vai marcar, bateu, pega o goleiro! Voltou o Luiz Adriano pra fora de novo! Tá difícil, tá complicada a vida de Luiz Adriano, perto, mais uma grande chance pro Verdão, batida! A tabela saiu, liga de fundo, cruzou, deversou de cabeça, na trave! Voltou no rebote pra Veiga, dominou, puxou pra ver direito, bateu, cruzado, tira o zagueiro, no bate e rebate, bombardeio do Palmeiras, voltou pra Marcos Rocha, dividiu, ganhou, pra Mike... A emoção do futebol! 105 FM! Luiz Adriano, atrás pro Willian, vai marcar, bateu bem a gol! 105 FM! Gol! Do Palmeiras! Quando o seu choque verde, imponente, no gramado em calor... O Willian tem a 29, estampado na camisa! Sai da errada do América, o Palmeiras acelerou, 4 contra 3, venga pra Luiz Adriano! Levou pro fundo, teve a calma, a tranquilidade e uma assistência espetacular pra Willian! De frente pro gol, na marca do pênalti, com o pé direito, ele bate e colocado no canto do goleirão do América, que pula e nada pode fazer! É o gol da vitória do Palmeiras! Canta e vibra, canta e vibra, canta e vibra, canta e vibra, galera! Verde, no verde, no branco, uma paixão incontrolável, chama na Palmeiras! William, William do bigode! O segundo dele, o segundo do Palmeiras! Aos 50 minutos, 50 segundos, o Palmeiras marca o segundo, vira o jogo na arena! Jori, não chora, não, goleirão, a bola dorme, dorme no fundo da sua rede! A emoção do futebol! E não há tempo pra mais nada, apita o árbitro! Termina o jogo, deu o Palmeiras na arena! Gol de William, que fez questão de comemorar com o Luiz Adriano, que vive uma fase ruim! Lindo passe, assistência do Luiz Adriano, finalização perfeita do William, deu o Palmeiras o detalhe do gol, Lucas Basílio!